Os melhores pensamentos de Cécile Lewis em três coletâneas sobre vida de oração, leitura e vida cristã na coleção Fundamentos. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, o nosso quadro mensal que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e quando eu apareço por aqui é com novidade de Cécile Lewis. E hoje eu vou apresentar para vocês a coleção Fundamentos, que é uma coletânea que ainda gera muita curiosidade por ter uma proposta tão diferente das obras de Cécile Lewis. Então, como eu estou falando de um vídeo tão especial assim, de uma coleção tão bonita, de capa dura e brilhosa, eu te convido a já se inscrever no canal no começo do vídeo, a deixar o seu comentário, porque isso sobe muito à relevância do Tolkien Talk. E além disso, ativa o sininho para não perder as notificações, porque aqui é cheio de novidade, cheio de notificações. E eu te convido a conhecer o Falei Com Amor também, o link do meu canal já está aqui na descrição. Então, vou apresentar para vocês a coleção Fundamentos, que são três obras magníficas, e vamos lá! Os livros são diferentes dos livros da edição especial, que são os que vocês estão acostumados aqui nas resenhas, né? Por quê? Eles são em formato pocket, então são livros menores, e na descrição nós temos realmente que são livros pocket, tá? Mas o que manteve aqui foi a qualidade de capa dura, e foi também o estilo da fonte, o que, para um colecionador que gosta muito de livros ali na estante, combina super bem. Então, esses livros são em formato pocket, capa dura, as cores aqui atrás são cores bem vivas, assim, cores fortes, e esse material é o soft tote, aquele toque suave, sabe? Mais macio. Nós temos o hot stamping praticamente na capa toda, em dourado, o que deixou com uma cara bem luxuosa. Então, nós temos as escritas em branco, aqui na lateral também com um detalhe bem suave, em hot stamping aqui, e atrás, escrito em branco, contando um pouquinho do que será essa coletânea aqui. Em mãos eu tenho como orar, como ser cristão, e como cultivar uma vida de leitura. Então, nós temos cores bem fortes, que combinam, eu achei que foi uma combinação muito legal, assim, de cores, tem bastante contraste, e eles são uma graça quando estão juntos. Mostrando por dentro para vocês, todos eles têm a folha guarda idêntica, é um dourado, mas não tem brilho, né? Com flores aqui, eu acredito que são cravos. E aqui nós temos a abertura, então, do livro, e segue o mesmo padrão nas três obras, né? Não temos a lateral colorida, como temos na edição especial, mas achei que ficou bem bacana dessa forma aqui. A coleção Fundamentos começou a ser publicada em 2020, com a proposta de reunir trechos já publicados por C.S. Lewis, ou trechos inéditos aqui no Brasil, todos com a mesma temática. E por isso nós temos esse nome, Fundamentos, porque são os fundamentos sobre algum tema específico. Então, nós temos os fundamentos sobre como orar, Fundamentos sobre como ser cristão, e Fundamentos de como cultivar uma vida de leitura, então, nessas três obras. Mês passado, nós publicamos a resenha do Preparando-se para a Páscoa, esse livro roxo aqui. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que, então, o Preparando-se para a Páscoa não faz parte da coleção Fundamentos? E isso tem a ver com a proposta. O Preparando-se para a Páscoa, e eu te convido a ver essa resenha completa depois de terminar esse vídeo aqui, é uma proposta devocional. Então, nós temos ali um objetivo específico te acompanhando durante as semanas, né, os 50 dias que antecedem a Páscoa, com o objetivo de chegar no dia de Páscoa, você ler o último trecho de C.S. Lewis junto com um trecho da Bíblia também, e se preparar ali com o sentido cristão da Páscoa. A coleção Fundamentos, eu tenho aquela impressão de que é, sabe quando você está lendo um livro e você marcou, ah, esse trecho aqui é sobre oração, e aí você lê outra obra, poxa, temos aqui um trecho sobre oração também. Então, a coleção Fundamentos, ao meu ver, são livros de consulta sobre um tema específico, que você fala assim, eu quero saber o que C.S. Lewis fala sobre vida de leitura, e então você pega como cultivar uma vida de leitura. Como C.S. Lewis vai nos contemplando com muitos temas, né, dentro de alguma obra, ali em Cristianismo Puro e Simples, ele fala um pouquinho sobre como ser cristão, fala um pouquinho sobre oração, a coleção Fundamentos já reúne esses pensamentos que estão espalhados ali em obras que a gente já conhece, em obras inéditas aqui no Brasil também. E aí, esses trechos são separados com essas divisórias aqui. Então, nós temos aqui em Como Ser Cristão, um trecho de O Peso da Glória, marcado ali, ó, A Arte Cristã de Obter Glória, um trecho retirado de O Peso da Glória, do capítulo intitulado O Peso da Glória, porque O Peso da Glória reúne vários ensaios, e um dos ensaios é O Peso da Glória mesmo, se eu não me engano, é o primeiro. Então, nós temos a identificação da obra que aquele trecho foi retirado, o que é legal, porque daí, poxa, me interessei pelo Peso da Glória, vou ler ali no livro original para reparar no contexto que está inserido esses pensamentos aqui, e a coletânea toda é dividida assim e identificada dessa forma. Seth Lewis, além de um grande escritor, foi um grande leitor, então nós temos Como Cultivar Uma Vida de Leitura, que, ao meu ver, é a edição mais completa da coleção Fundamentos. Aqui nós temos um compilado sobre leitura, com trechos de um experimento em crítica literária, sobre histórias, e Seth Lewis conversa muito sobre a vida do leitor, e faz, inclusive, resenhas de livros específicos ou autores específicos também. Já em Como Ser Cristão, encontramos pensamentos sobre o cristianismo e a prática cristã no dia a dia. Nós temos trechos de Deus no Banco dos Céus, A Última Noite do Mundo, O Peso da Glória, entre outras obras, que fornecem conselhos sobre fé. E, por último, Lewis realmente acreditava que, na vida cristã, nós precisamos de uma comunhão diária, o tempo todo com Deus. E, assim, na obra Como Orar, nós encontramos seus melhores escritos sobre um dos pilares do cristianismo, que Lewis escreveu com tanta sabedoria sobre nossas angústias, medos e esperanças, sendo expostas a Deus através da oração. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos o melhor de Seth Lewis compilado de uma forma simples e objetiva. Então, agora, vocês conhecem a coleção Fundamentos e estão preparados para comentar aqui o que vocês acharam. Me contem que eu quero saber. Eu já li O Como Cultivar Uma Vida de Leitura, eu achei muito legal e reuniu vários trechos, na verdade, de obras que eu já conhecia. Os outros eu ainda não li, porque, como eu disse, eu já li muitos da edição especial e aqui é um compilado. E eu acho muito legal essa ideia de nós termos um livro para consultar o que Seth Lewis falava sobre determinado tema. Outra dica é que são livros legais para você presentear uma pessoa que nunca leu Seth Lewis ou se você é essa pessoa para você se presentear também. Muitas das obras de Seth Lewis, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, você precisa ler a obra completa para compreender o que Seth Lewis quer dizer. E outro exemplo sobre isso é Milagres, que você vai entender o que Seth Lewis quer falar de fato já nas últimas páginas. Como a coleção Fundamentos separe em capítulos específicos, esses capítulos geralmente já tem o todo. Você lê o capítulo e você já compreende aquilo que Seth Lewis queria falar. Então é uma ótima forma de você entrar nesse universo do nosso queridíssimo Jack. Gostou da coleção Fundamentos e já vai garantir a sua ou já vai garantir para outra pessoa? Compre aqui pelo nosso link de associado porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Assim como se inscrevendo se você ainda não é inscrito ativando o sininho e apertando o botão de like. Vamos lá! É gratuito e além disso não se esqueça de deixar o seu comentário. Eu te convido a conhecer o Falei Com Amor que daí a gente se vê mais também por aqui. Conheça no Instagram Falei Com Amor porque lá eu converso com vocês todos os dias e o Falei Com Amor tem podcast que é muito ouvido, tem clube do livro e você consegue acessar todo o material em faleicoamor.com.br É lógico que eu te espero com muita novidade no mês que vem. Boas leituras e um beijo da Gabi! Falei Com Amor Tchau, tchau.